Música Quando a tartinha rumorejam brisas Roubando o aroma das agrestes flores E doce e grave nas viçosas matas O mais triste canto, o sabiá desata Eu lembro-me de ti, eu lembro-me de ti Porque tua alma é o sol de minha alma E de meu gênio E neste exílio que infernal me cerca Miserá, planta, desfaleço e morro Ó frio, toque de hibernal, geada Quando das franjas no ocidente errósio Um raio ainda me clareio carcerim E um tom suave de tristeza em luzes Mistura o dia e a palidez da noite Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Porque teu seio guarda um tesouro De piedade santa E nesse instante que o pesar duplica Faltam minhas vozes De teus lábios meidos Do doce ou falho De amorosos olhos Ai! Todos os homens entre nós quebraram A paz, o riso As esperanças áureas Mas De teu peito me arrancar Não podem Nem a minha alma desprender da tua Eu lembro-me de ti Ai! Todos os homens entre nós quebraram A paz, a paz, o riso As esperanças áureas Mas De teu peito me arrancar Não podem Nem a minha alma desprender da tua Eu lembro-me de ti 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 Eu lembro-me de ti